Música Já começo logo a matéria dizendo pra você o seguinte, nós não estamos aqui para passar manteiga no bigode do gato não. Exatamente, através de um serviço muito bem realizado, um serviço de investigação feito pela delegacia de polícia civil da cidade de Pedreiras, em conjunto com a polícia militar, Arimatea está aqui ao meu lado. Você deve estar se perguntando, quem é o Arimatea? Tem 38 anos de idade, está aqui de cabeça baixa, a gente vai conversar agora com ele com exclusividade, esta conversa é com exclusividade, sim meu amigo, e aqui sim você vê o que acontece na TV. Arimatea, você é de onde? De Pedreiras. Você é daqui de mim, de Pedreiras? Nasci de Piada. Rapaz, olha só, nós somos informados de que você estava mexendo com drogas, isso é verdade? Não senhor. Você nunca viu droga na sua vida? Eu já vi. Qual o tipo de droga? Maconha, pedra. Maconha, pedra, pedra é o crack. E o que mais? Só. Olha só, você mora em qual bairro aqui em Pedreiras? Rua Otávio Passas, lá do Goiabal. Pois bem, lá na rua Otávio Passas, nós recebemos informações, eu vou lhe perguntar, você estava traficando? Não. Não estava vendendo? Não, só fumando mesmo. Só fumando? Só fumando. Mas a quantidade de droga que foi encontrada contigo lá, você acha que dá para você usar sozinho essa droga lá? Não fui pego com droga. Pois bem, ele não foi, ele está alegando que não foi encontrado com droga. Beleza. Mas nós temos uma outra informação e eu vou te perguntar, seja bem sincero, olha para mim, no meu olho. Isso. Você cometeu o crime de latrocínio, roubou uma pessoa e depois assassinou ela? Não senhor. E por que estão lhe acusando? Ele está acusando porque eu ia para o Diego buscar maconha, na hora, três parceiros lá que iam mais dele, e eu ia mais atrás, mais outro parceiro. Lá, os cabalados detonaram o cabalado. Detonaram, o que é detonar? Mataram o cabalado, eu me espantei, eu corri para um lado e meu parceiro para o outro. O teu parceiro? Quem é o teu parceiro? É o moreninho que manda no Goiabal. Está do teu lado? Está do meu lado e os outros três que estavam aqui, que estavam lá, os cabalados correram, correram para frente e eu corri para trás. Mas o que é que tu estava fazendo lá? Eu ia buscar maconha. Ia buscar maconha? Por teu consumo ou para vender? Meu consumo. Para você e para outro rapaz que estava do teu lado? Era para nós. E aí você, tu quer me dizer que estava no lugar errado na hora errada? Não, eu ia para o meu caminho, aí os cabalados iam buscar a maconha dele, eu ia buscar a linha. Cada um ia buscar a sua trouxinha de maconha? Era. Rapaz, me diga aqui uma coisa, você já manejou alguma arma alguma vez na sua vida? Não. Nunca pegou em arma de fogo? Não. Mas nós fomos informados de que foi você que tirou a vida do rapaz lá. Ninguém tem prova. Inclusive nós ficamos sabendo que você foi condenado há 23 anos. A pessoa só é condenada depois que tem prova e é julgada. O que você tem a dizer sobre isso? Para ninguém ter prova, me julgaram lá porque... Foi um erro lá. Foi um erro? Foi que ninguém teve prova que eu matei ninguém. Faz o seguinte, Arimatea, levanta as suas mãos, levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. Olha aqui, a mão do cara está algemada. Está algemada. Arimatea, ninguém fica algemado à tua. Ninguém fica algemado à tua. Você estava foragido da polícia? Estava. Estava foragido da justiça? Estava. Por quê? Porque eu estava lá e os outros lá fizeram buraco e eu vi o buraco lá. Bora. Pera aí, deixa eu ver se eu entendo. Não está para ninguém. Tem a situação de você ser usuário de drogas, mas você disse que é só para o seu consumo, não é? Hum. Tem a situação de você ser acusado de latrocínio, roubo seguido de morte. Estava um companheiro do seu lado, não é? É. Mas você está me falando aqui que no presídio fizeram uma rebelião, teve um buraco e você saiu por lá. O que é isso, rapaz? Não teve rebelião. Os presídios fizeram buraco na nossa cela lá. Ele foi embora e eu fui para o meu caminho também. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Quem não deve não teme, certo? É. Por que você saiu? Hum? E por que você saiu? Eu vi o buraco aberto lá e eu vou ficar preso lá, tendo um buraco lá para me sair. Você não devia nada. Você está dizendo que está sendo julgado sem prova? Não. Você não acredita na justiça do Brasil, não? Nenhum não fica na cadeia tendo buraco, rapaz. Nenhum fica? Não, quero é ver isso. Hum? E hoje você está aqui? É. Você passou quanto é foragido, cara? Eu passou um bocado de aí, né? Olha só, você é acusado de latrocínio. Você tem noção do sofrimento da família, da pessoa que você tirou a vida? Hum? Já imaginou a mulher desse cara? Eu não tirei a vida de ninguém, não, senhor. Eu não tirei a vida de ninguém, não. Você quer dizer para aquilo a mim que está aqui sem nenhuma prova? Cadê a prova que eu matei alguém? A justiça lhe colocou aqui, houve toda uma investigação, você foi condenado a 23 anos de cadeia e você acha que tudo isso é à toa? Pois cadê a prova que eu matei alguém? O senhor já foi condenar? Já. Mas cadê a prova que eu matei alguém? Cadê? Para ser condenado tem que ter provas. Tem que ter prova. Tem que ter prova. Então você quer dizer para mim que te condenaram à toa? Não teve prova nenhuma, me condenaram aí. E por que fizeram isso contigo? É perseguição, é? Não sei nada. Ninguém teve prova que eu matei alguém, ninguém teve prova. E o que foi que você sentiu no momento que você tirou a vida do cara? Você tinha raiva dele? Não, senhor. Você já tinha alguma rixa com ele? Não, era até o conhecido meu. Então foi algo de momento, foi impulso. Agora ninguém teve prova que eu matei alguém. Agora eu teve prova que eu não matei. E quais são as provas que você não tem? O Arimatea está aqui do meu lado, está com a mão engemada, foi procurada. A polícia civil fez toda a investigação, está aqui de cabeça baixa. Mas eu vou lhe perguntar, como é que fica a sua família acabam vendo você nessa situação? Você tem mulher? Tem não. Tem filhos? Tem. E a sua mãe, o que ela pensa em tudo isso? Ela está chorando lá. Mas como é que você fica vendo a sua mãe chorando, fazendo sua família sofrer? E agora vai pagar, né? Pelo que você fez? Vou pagar um erro aí que os outros botaram nas costas dos outros. Quer dizer que botaram na tua conta? Foi, que eu não matei ninguém. Pois bem, este aqui é o Arimatea, 38 anos, algemado, de cabeça baixa. Foi condenado pela justiça, exatamente. Foi condenado a 28 anos de prisão. Estava foragido de Grajaú. Fizeram um buraco lá na cela dele e ele saiu. Eu perguntei, quem deve não teme, não é Arimatea? Ele disse, é, mas não tem esse preso que vê um buraco feito na cela e não vai fugir. Eu sou Jorge Henrique. Você viu essa conversa com exclusividade aqui na Lente do SBT. Muito obrigado pela sua audiência.